Salve, família! Quem é o maior Bunga Missy? Mora, quem é essa família? Antes de começar, eu escrevi no canal, comenta, partilha e deixa a like, família! Cabo esqueci de ativar as notificações para todos os que me postam, é vir no canal, para você receber e vai ser pisar, pisar, cabuloso, família! Família, família! Eu vou ser Bunga Missy, douro, douro, família! Que é bomba, que é bomba! Eu escrevi no canal, já vou te ver sem notificação, já vou te deixar a like, então vamos embora para esse vídeo, família! Família! Par, 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 tu! Par, 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 tu! Família! Antes de mais nada, nós temos aquela novela de prego-prego, com aquele batalho ainda, você entende? Então, Wise acaba de mandar um indireto para aquele batalho, família! Você entende? Você é uma Wise niggas rap? Que é bom! Wise é louco, 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 louco! Craio, família! Wise é uma Wise que deixou, rapaz tem medo de ir, só Wise começa a pôr a pátria e começa a assustar aí, ó! Pô, você é uma Wise também da droga! Tava atente, tá atente, tá atente, tá atente, tá atente, tá atente, tá atente! Você é uma com tente, todas aquelas forrinhas mais finas lá de baixo, é uma coisa mais cabulosa! Wise é uma Wise que até brinca, Wise é uma coisa fechada, foi som de luz e minuto, tá... confusa na prato lima! Wise é uma série de histórias, tá falando, tá mandando um indireto para aquele batalho, você entende? Para morrer ele batalha, como um rapaz bem lá de baixo, ele batalha e critica o rapaz que derrota foi teu sucesso! Então, Wise acaba de mano direta, para ele batalha, para ser um patroquino, para todo mundo, para ser aquele lixo! Wise, Wise! Família, não dá bom ser de que a história, ele a história, o da hoje é que... Wise acaba de falar sobre aquele polêmico ali, família! Wise, mano, aquele direto ali, para ele batalha, ele batalha, você entende? De gaita fazer ninguém, você entende? Digá-se ninguém, que rapaz bem de ninguém, você entende? A boca que vai dizer ninguém, ninguém até ligou! A boca que torna ninguém, você entende? Que o chuchu começa a cair, que o sucesso começa a cair, você entende? A hora em cima, você entende? Esse aqui ele batalha, o rapaz era ninguém, ninguém, que sabe o sonho de rapaz, você entende? Quando o rapaz torna alguém na rap, e na música de carro verde, ele batalha da sapateta, você entende? Da sapateta, da coche, da cotovelada, da cotovelada, era tudo, você entende? Fica... do de cotovelo! Então, não mano, Wise, família, eu fico atento, Wise, nunca sei se cantar por na música, Wise é dodo! Wise é dodo! Família! Se uma Wise, eu sei uma gata! O único artista que reventa a internet com música e dos amigos, é só Wise, é só Wise, é só Wise, esquece! Esquece! Cadê um outro família? Eu fico atento no próximo capítulo, que é no velho, truque, é sempre que os amigos, é só porque os amigos sonaram de当然ia para a comida, é só me faze, que os amigos se atentam, porque, por isso. Eu estava na moda! Você entende? Você entende? Você entende? Você não fica bugar, família? Wise é, Porque nós estamos aqui, não, então nem mesmo! Eu estou hoje, eu amei.